Amanda Aventureira Hoje a gente vai jogar Amanda Aventureira Vamos apertar jogar agora A gente vai assistir o episódio 1 Oi, eu sou Amanda E eu sou Bowie E eu amo apples Você gosta de apples? A gente tem que responder Sim Eu sou alergic de apples Isso é bem, você não deveria ter medo de tentar algo novo Mas nós nem sabemos onde está a loja Você sabe onde está a loja? Sim, é isso aí Vamos lá Estamos na loja É claro que parece raro E olha, tem apples Você pode dizer apples? Ah, tem que digitar apple Que é a maçã em inglês Pronto pessoal A gente vai assistir o episódio 2 Da Amanda Aventureira Pra onde fica o açougue? Aqui Ah, tem que escrever A carne em inglês Ela está ficando furiosa comigo Vou ter que escrever meat A gente vai assistir o episódio 2 E assistir o episódio 3 Que é o último Meu Deus Meu Deus Ela retirou o playground Então tem que ser a casa Ah, tem que ser a porta Pera aí Muito bem galera A gente já jogou a Amanda Aventureira Se inscreva no canal E eu vou continuar fazendo o filme Da Amanda Aventureira 2 Então galera Tchau, tchau Pra duração Uma hora E 20 minutos E 2 segundos E eu vou editar a minha descrição do vídeo Que foi ontem E tchau 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 Tchau